Mas não pode ser Moro em Jasana Você vai perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Eu não posso ficar, não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Eu moro em Jasana Se eu perder esse trem E sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, vai E além disso, mulher Tem outras coisas